Olá pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje vamos falar sobre geometria, sobre área. O que é a área? A área nada mais é do que o espaço em que aquele objeto ocupa. Vamos imaginar aqui, então vamos começar falando sobre geometria plana, onde a gente tem apenas duas dimensões, que é a altura e o comprimento do objeto. Vamos pensar aqui num cubo. Num cubo, por exemplo, em que eu tenha dois quadrados em cada lado. Qual que é a minha área aqui? Ele ocupa quatro quadradinhos, né? Então, esse quadrado aqui ocupa exatamente quatro quadradinhos. E esse retângulo aqui, ó. A gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos de comprimento. E a gente tem aqui um, dois, três quadradinhos de altura. Quantos quadradinhos ele vai... Vai... É... Ocupar, né? A sua área toda aqui vai ocupar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, trinta. Então, vai ocupar trinta quadradinhos. Então, através... Olhando isso aqui, a gente já percebe automaticamente a fórmula da área, né? Que seria... Se eu pegar aqui, por exemplo, o comprimento dele e multiplicar esse comprimento a quantidade de vezes de altura, eu vou ter exatamente a área dele, né? Por exemplo, aqui eu tenho dez quadradinhos de comprimento e eu multipliquei ele dez, três vezes, ó. Eu tenho a área dele de trinta. Então, por isso que a fórmula do retângulo nada mais é do que base vezes altura. Do quadrado também seria a base vezes altura. Mas como a base e a altura é o mesmo, a gente considera ele como L ao quadrado, ou lado ao quadrado. Porque a base e a altura é a mesma coisa, né? Que é um quadrado. Mas não deixa de ser a mesma fórmula. Se eu pegar, por exemplo, um triângulo... Vamos desenhar aqui o triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Se eu observar um triângulo, nada mais é... Se eu juntar dois triângulos, ele forma um retângulo ou um quadrado, dependendo do formato do triângulo. Então, aqui, ó, a partir disso eu posso deduzir que se eu juntar dois triângulos, ele me dá a área de base vezes altura, certo? Se eu juntar dois triângulos, me dá a área de base vezes altura. Então, se eu quero calcular só um triângulo, o que vai ser? Vai ser a metade de base vezes altura. Ou seja, a área vai ser base vezes altura, dividido por dois. Certo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!